Faça chuva ou faça sol, Mauri, nós viemos acompanhar o plantio de duas mil mudas de árvores nativas, desta vez na Penha, no Parque Linear Ticoatira, do projeto Cidade Verde. Hoje eu estou aqui em cima, no caminhão, junto com esses moços, para trabalhar e acompanhar de pertinho todo o processo. O sonho de arborizar mais a nossa cidade de São Paulo começou e o Waldir vai nos contar quantas mudas serão plantadas até o final do ano, com o apoio da Outra Farma. Tudo bem, Isa? Prazer estar aqui com vocês. Nós iniciamos a primeira etapa, foi o lançamento do Parque do Carmo, onde nós plantamos 150 mudas. Hoje estamos aqui no Parque Linear Ticoatira, na Penha, e esta etapa é plantar duas mil árvores, que é para o nosso objetivo, até dezembro, plantar 150 mil mudas. Agora, a próxima vez que você vier, Waldir, a minha sugestão é que você coloque uma bota igual a minha, porque senão até o final do ano você vai perder muitos e muitos sapatos. É verdade, é verdade. O projeto total é 600 mil mudas. Vou ter que colar bastante sapatos, não é? Saí de aqui representando o nosso secretário do Verde e Meio Ambiente, Gilberto Natalini, e nós comemoramos agora recentemente, dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu queria que você fizesse um panorama de como está a nossa cidade nesse sentido. Então, a nossa cidade ainda está muito carente de arborização. Por isso mesmo surgiu esse projeto de arborização da cidade. É uma parceria da Prefeitura Municipal, Secretaria do Verde e Meio Ambiente e a iniciativa privada através da Ultrafarma. E a ideia é realmente nós arborizarmos o máximo possível a cidade. Nós temos áreas muito carentes e eu acho que... Como essa, inclusive, que nós estamos hoje. Exatamente. E assim, nós precisamos urgentemente arborizar a cidade, que é uma forma de nós, seres humanos, termos um planeta um pouco melhor, mais habitável para os nossos futuros. Então, eu acho importantíssimo esse projeto e que ele veio bem a calhar no momento em que realmente a cidade está carente. Saídia, conversando com o Sidney Oliveira, ele diz que adora plantar árvores como hobby. Talvez muitas pessoas que estejam nos assistindo nesse momento também tenham vontade de plantar árvores. Como o cidadão paulistano pode fazer para plantar a sua árvore e colaborar com a cidade de São Paulo? A Secretaria do Verde e Meio Ambiente, ela dispõe de alguns viveiros na cidade e esses viveiros distribuem mudas à população. Gratuito? Gratuitamente. E nós temos também a Uma Paz, que é um centro de educação que fica dentro do Parque de Ibirapuera, que ele também disponibiliza cursos e oferece à população o meio certo, ensina o meio certo de plantarem suas árvores, enfim, jardins, hortas. Existem vários cursos oferecidos à população. Então a Secretaria do Verde não apenas disponibiliza as mudas, como também oferece o curso e ensina as pessoas a plantarem. A plantar a árvore certa, no lugar certo, na hora certa, como nós estamos fazendo hoje aqui. Exatamente.